Música Estamos de volta com o Sala Especial hoje falando sobre as comemorações dos 86 anos da Universidade. Lembramos também que a Universidade condecora na cerimônia que vai acontecer na próxima terça-feira professores e servidores por tempo de serviço. Antes de falar sobre isso, nós vamos apresentar para vocês a servidora que esse ano será homenageada com a medalha Peter Henry Rolfes de Mérito Administrativo. Essa medalha foi criada em 2009 pelo Conselho Universitário. É destinada a distinguir e homenagear anualmente servidores técnicos administrativos dos três campos e que tem se destacado em suas atividades. Então está conosco aqui a servidora Sônia do Carmo Almeida. Ela é natural de Viçosa, estudou o primeiro grau na Escola Estadual de Mundo Lins e o Ginásio na Santa Rita. Concluiu o segundo grau no Colégio Normal Nossa Senhora do Carmo. Está na UFV desde 1º de julho de 1977. A gente não vai fazer a conta da sua idade. E lotada como auxiliar administrativo na Comissão Permanente de Promoção Horizontal e Comissão Permanente de Pessoal Docente, onde permaneceu até 84. Desde então, assumiu a chefia da sessão de expediente no Departamento de Solos, onde se encontra atualmente. Eu posso dar o meu testemunho que eu acompanho essa servidora Sônia há muito tempo. A Sônia é uma pessoa queridíssima no Departamento de Solos. Eu tenho acompanhado, eu acho que isso acontece com todos os servidores que recebem essa medalha. A Sônia é um exemplo disso, daquela pessoa que é fundamental para a vida do departamento. Né, professor? Todo departamento tem essa figura tão importante que eu falo que segura a barra de todo mundo. É conhecida pelos alunos, pelos estudantes de pós-graduação, pelos professores, resolve tudo. E a Sônia é um exemplo dessa servidora lá no Departamento de Solos. Eu tenho certeza que lá todo mundo está muito feliz pela sua indicação. Como é que você recebeu essa notícia, Sônia? Leia, bom dia. Bom dia a toda a comunidade que está nos assistindo. E para mim foi assim, uma emoção muito grande. Fiquei emocionada, porque quando eu recebi a notícia, já tinha sido encaminhada a minha indicação. E eu não sei assim, agradecendo a todos pelo meu empenho dentro do Departamento de Solos, mas envolvendo também toda a universidade. Porque Departamento, nós somos a base, onde lidamos com todos os órgãos da instituição. E para mim, já recebi uma medalha, que foi a de 25 anos, do professor Candinho. E agora é esta que eu tenho como reportar a todos os meus colegas, as minhas colegas de trabalho que me ajudam e dão suporte para conduzir a Secretaria do Departamento. Mas é bom lembrar, as pessoas que estão nos assistindo, que sim, dentro de um departamento, lógico que existe o reconhecimento para os servidores que estão lá, da mesma forma para os professores que atuam em pesquisa e em extensão. Mas essa é uma medalha dada pela instituição. É o reconhecimento não só do departamento, para aquele professor, para aquele funcionário, para o professor que também trabalha com extensão, mas é o reconhecimento, entre muitos, de um funcionário, de um professor, pelo trabalho. Então, acho que isso torna essa medalha ainda maior, não é, Sônia? É, muito grande. Para mim, assim, uma emoção, uma dádiva. E só tenho que agradecer do reconhecimento de toda a universidade, com a minha pessoa, pelo que eu venho executando há mais de três décadas na UFV. E dentro do departamento, são praticamente 28 anos. Quer dizer, já passei por várias chefias, nove, onze chefias, e vários colegas que chegaram até depois de mim e já foram embora. Eu só tenho mesmo que agradecer. É um sentimento também, assim como os professores falaram aqui, Sônia usa um termo que eu acho muito interessante, a professora Nilda disse aqui, que todo mundo assume a universidade com muito carinho. Sônia usa um termo que ela fala assim, os nossos alunos, não é, Sônia? Ela não é professora, mas todo mundo assume os alunos como os nossos alunos, né? Você também tem visto as suas crias aí pelo país inteiro, né? Tenho. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de um ex-aluno, lembro muito da fisionomia, mas nome, eu tenho dificuldade. Então, muitas vezes falam assim, mas não lembra de mim, Sônia? É um exemplo dessa dedicação que muitos servidores têm, do carinho que têm por todos os professores, por todos os alunos que têm passado por aqui nesses 86 anos. Está pronto para se aposentar ou depois essa homenagem continua mais um pouquinho? Olha, eu ainda, essa palavra aposentar, eu não sei como. Já falei que o chefe atual, o professor Luiz Eduardo Dias, parece que vai ser o meu último mandato. Mas eu não sei o que é que vai acontecer em 2013, mas ainda não me enxerguei uma pessoa aposentada. Se estiverem ainda, tipo assim, me tolerando lá, né? Ou você tolerando, ou eu tolerando. Continua, né? Bom, quando a universidade comemora o seu aniversário, todo ano no mês de agosto, ela também concede medalhas a pessoas que têm contribuído ao longo desses anos pelo tempo de serviço, né? No caso dos servidores, é concedida a medalha José Valentino da Cruz, conhecida como Candinho. Há servidores que tenham completado 25 anos de profissão, no caso das mulheres, né? E 30 anos de trabalho, de dedicação à universidade, no caso dos homens. Esse ano, a universidade vai condecorar com essa medalha Candinho, 47 homens e 5 mulheres. Está aqui conosco hoje, no Sala Especial, a Rita de Cássio Araújo, que é servidora da Pró-Reitoria de Administração, representando, então, essas 5 mulheres e os 47 homens que vão receber essa medalha. Como é que você vê isso, Rita? É uma homenagem muito válida também por essa dedicação a tanto tempo de serviço? Com certeza. Estou muito lisonjeada de estar aqui representando o pessoal. Não sei se estou à altura da representação de todos, mas agradeço e estou muito honrada com essa medalha. O que representa para você ser uma servidora da UFV? Ah, é uma coisa, assim, é um... como é que eu vou te explicar? É uma coisa muito boa, assim, a gente tem, assim, a visão da universidade, todo mundo tem vontade de estar trabalhando. É uma universidade que todo mundo conhece, a gente faz muitas amizades, tem muitos amigos aqui dentro e desde quando eu entrei aqui em 86, eu trabalho no mesmo setor. Então, assim, tem muita gente que já aposentou, tem gente nova que chegou. Então, assim, a gente tem, assim, é quase uma família no nosso setor, pelo menos é assim, a gente tem muita união. Então, assim, eu acho, assim, é assim... como é que eu vou falar? É uma alegria. É uma alegria a gente estar junto ali há quantos anos, já tem... E foi ano passado que eu fiz 25 anos, que eu fiz 25 anos, 1º de setembro. Como a agraciação é em agosto, então foi esse ano que eu estou recebendo a minha medalha. Tem valido a pena, assim como a Sônia falou, também os outros professores que vão receber a medalha, tem valido a pena esses anos de dedicação? Tem, com certeza, tem muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer. É como você falou mesmo, é como Viçosa é uma cidade muito pequena, a UFV é uma família, né? E a gente falou isso aqui no primeiro bloco, as pessoas trabalham sábado, domingo, até esquece que é trabalho. E a nossa parte lá é a parte de manutenção, né? Então, a universidade todinha a gente tem contato com tudo, é obra, telefonia, é tudo, tudo. Era a antiga prefeitura da universidade, prefeitura do campus. Então, hoje a diretoria de manutenção e obras é onde que dá a manutenção de tudo na universidade. Para que tudo isso aconteça, esse sucesso nesses 83 anos, para que as pessoas façam ensino, pesquisa, extensão, trabalho, é preciso o trabalho de pessoas como você lá nesse setor tão importante, que é a pró-reitoria de administração. E a nossa equipe é ótima, os amigos lá, o pessoal lá, são muito bons mesmo. Que bom, parabéns para você e parabéns para essas 47 pessoas, homens e as 5 mulheres que vão receber a medalha Candinho. Da mesma forma, a universidade também condecora os professores que completam 25 anos, né? Esse ano serão 14 professores, bem menos, né? Está conosco aqui o professor Reginaldo Carneiro da Silva, professor lá da Engenharia Civil, representando um desses 14, representando essa comunidade, né? Esses 14 professores. Como é que o senhor vê essa medalha, professor? É também um reconhecimento importante? É, eu me sinto bastante feliz, bastante honrado, né? Em receber essa medalha Belo Lisboa, após 25 anos de trabalho na UFV. E, na verdade, eu faço parte de uma equipe, né? Não só esses 14 professores que estão recebendo essa medalha, mas uma equipe de professores que se dedica, né? A UFV, professores que procuram no ensino formar profissionais competentes, não só para o mercado de trabalho, para a vida também. Professores que procuram fazer pesquisas de relevância, professores que procuram fazer trabalhos de extensão, que contribuem para a comunidade, não só de Viçosa, para as comunidades em geral. Então, a gente se sente bastante feliz nessa ocasião de recebimento dessa medalha. Então, também, seu nome, a TV Viçosa, né? Acho que posso falar em nome de toda a universidade, parabeniza vocês todos também por esse tempo de dedicação à Universidade Federal de Viçosa. O Sala Especial de hoje está terminando, agradecendo muito a presença de todos vocês. Nós agradecemos a todos vocês que nos assistem, a produção desse programa, a Bruna, a professora Kátia Fraga, que fez a produção desse programa. Nós, em nome de todos esses agraciados, também agradecemos a todas as pessoas que se dedicam com tanto carinho ao trabalho, ao ensino, à extensão, na Universidade Federal de Viçosa. Não se esqueça que a apresentação da banda acontece no próximo sábado, às quatro horas da tarde, nas quatro pilastras. É uma oportunidade muito interessante de conhecer a banda dos Fuzileiros Navais. Nós esperamos todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Sala Especial Apoio Cultural Agros Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Legenda Adriana Zanotto